Música Tribunal Recurso decide liberta Arnolfo TV Jr. E a sexta-feira, Tribunal Recurso, a ser mandado libertação para Arnolfo TV Jr. Mandado assinado se juiz a conselheira Jacinta Correa da Costa, no iha mandado ne juiz a ordena liberdade imediata, bem hirala iha processo selu casuru Arguedo. Tribunal Recurso, fote decisão idane, hudigen processo estradição, maibé aplikamos coação selu barguedo Arnolfo TV Jr. mecanesan proibição ausência no apresentação periódica. Iha medida da huluk Tribunal Husso atuar Arguedo, labele saiu se Timor-Leste, no labele abandona helafatim, bem hirala iha autorização husitribunal. Iha medida da ruot Tribunal Ordena atuar Arguedo apresentaan Iha Sekretaria Tribunal Nian semana ida da larua Iha Lauren Siguna Nukinta Ekipa Cobertura ZMN